Espero que bem brasileiro, viu, cobaia? Bem brasileiro. E já tivemos um round de faca? Não, um round de faquinha, né? Um round de faquinha, né? Um round de faca? É, como diria... Acho que esse brincado até já foi, viu? Foi o round de faca? Será? Eu fiquei na dúvida, né? Porque esse, obviamente, terceiro mapa do dia não tem round de faca. E aí faltou comunicação, hein? Aí faltou comunicação, porque na Europa o round de faca é no fundo. Eita! Na América do Norte é no meio. Eita, é verdade, olha lá. E aí faltou comunicação. Eita, beitados, né? Beitados, epa! É, acho que eles se deram conta agora, né? Que beleza! Olha lá o choque de culturas, né, meu amigo? Caramba, olha o tamanho da faca do maluco ali na feed. Que isso, que rude é essa, hein? Nossa, maluquizão! Né? Se fosse pra apostar 3 mil, em quem você apostaria? Primeiro, eu tinha que, né? Dos casters. É. Acho que apostaria na gente. 1.500 pra cada um. Olha, eu não sei em quem eu apostarei, mas eu sei aonde eu iria. Onde? Meu querido produção aqui, ó. É, ó. Exclamação aposta. Passa lá na Pynacol pra você poder usar também, ó. O código Malta21, né? Você tá falando de apostar 3 mil, vai passar um pouco dos 60 reais. Mas que custa ganhar mais 60 por ali. Aproveita, já usa aí também o código, né? Malta21 lá na Pai, né? Lembrando que também tem o escamação odds. Enquanto isso, a entrada, hein? É, pois é. Zaco Boss começando aí do lado terrorista. Avança aqui em direção Bobside da B. O PRT vai doutrinando todo mundo, hein? Já derruba dois adversários. Espotado. Tem um, divide ele por aqui. O Bialho e Marotense no seu posicionamento. Se entregou! É isso, mano? Se entrega, bebê, se entrega. Vem para os braços da minha, tio Anne. Que é Brasil, é 1x0 no placar. É 1x0. Bora pra cima, cobaia. Segundo pistol que a gente encaixa. E o PRT muito bem, hein, cara? A gente ainda tomou uma balinha ali meio ou meio na sorte, né? Do Enzo pra cima do nosso Enzo, né? O XNS. Mas pouco importa. O PRT estava ali, é... Estava ali bem posicionado. Bora pra cima. Primeiro pontinho já veio por aqui. O mapa da Dance 2 é o seguinte. A gente não pá que escolheu o CT. Mas, sinceramente, é um mapa que dá pra trabalhar muito bem TR também, viu, cobaia? Não é um mapa... É... Eu diria até que é o menos CT da rotação possível. Eu vou até colaborar com a sua manifestação. Estava olhando a HLTV aqui. Você vê a equipe da Isako Borges. Eles têm 56% de vantagem do lado terrorista. Já os brasileirinhos da Team 1 têm 53% do lado CT, né? Então, é o melhor de cada um deles que a gente tá vendo nesse início de duelo aqui. O brasileiro já ganhou o Piston, né? Então, temos tudo pra começar muito bem aqui nesse duelo, viu, Raul? Eita! Meu Deus! O maluco ali viveu perigosamente agora. Acertou o disparo. Estou um pisão. Tem um scoutzinha pra trabalhar pra cima dele. Pesadelo vai chegando. Vai trabalhar aqui do elevador. Olha lá o spray. Ai, pesadelo. Mata ele, pesadelo. Meu Deus! Temos deletado. Torrão. Balança pra cima do pesadelo. Chega as amizades agora. Três pra três. Vão tentando trabalhar as pistolinhas, mas o Malbis tá caminhando na forte-se. Mal brasileirinho. Sobrou o WEG. Sozinho. Encontrado. Eliminado. Ponto do brasileirinho. Meu Deus do céu. Chega lá. Segundo ponto. Tudo nosso. Nada deles, Raulês. É isso. O Malbis, né? Agora tem Malteco muito bem nessa retomada, mas não podia ter deixado contar, né? O Cobain. Podia ter deixado ali não plantar, pelo menos, pra eles fazerem ali agora. Porque agora eles vão ter essa opção aí de forçar, pelo menos, algumas pistolinhas, né? Já estamos vendo as odds ali. A galera tá acreditando um pouco mais. Assim, na Team 1, né? Nos Golden Boys. Uma odd menor. Quer dizer que a galera tá colocando... Tá colocando mais a sua fezinha ali na Team 1. Como eu disse, né? Lembrando que tem aí o cupom MALTA21. Maiores de 18 sempre, né? Vale, acho que, notar isso. Menor de 18, você fica quietinho aí, só farmando os teus pontos aqui, que tem coisa aí na lojinha da GC, pra depois você dar uma olhadinha. Fechou? É isso. Vamos ver o que eles vão tentar. É assim, eles vão forçar uma meia compra, né? Eu duvido muito que eles não forçam uma meia compra por aqui. Eu não sei se eles estão decidindo entre forçar uma compra inteira, tentar gastar tudo. É, vão tentar gastar tudo mesmo. É, vamos lá. Vamos lá, Raul. Menos utilitários, né? A meta aí é a gente ganhar essa primeira metade. Isso pelo que eu tô vendo. A meta aí é a gente ganhar essa primeira metade. O pistolzinho... Uh! O quê? Tá chato. Meu Deus, o Stomp já deletou o maluco. Jogadores, vão agressivando aí pela região da varanda. Olha o Tomão, no spray. Consegue derrubar o XNS e vai caindo a todo mundo. Eita, Daniel. O que é isso? Raul Lace? O que é que aconteceu, Raul Lace? Vieram aqui e pareciam que estavam de patinete, né? Soltos. Nesse primeiro armado. É, round rápido ali pela varanda pegou um pouco a gente. Um pouco? Dura que a gente nem conseguiu guardar nada. Nem dois armamentos, assim, pra dizer que guardou alguma coisa. É por isso que eu falei. Plantar no segundo podia ser muito perigoso. Eles tinham poucos utilitários. A ideia deles foi boa. Eles tinham uma smoke. Essa smoke foi ali em direção à caixa do meio. Fizeram a smoke, fizeram a passagem muito rápido. Ninguém nem notou essa passagem atual. Quando foram recuar pro bombsite, já era tarde demais, né? Talvez ali... Não sei se não ouviu ou se falhou na comunicação. Mas o fato é, não veio. Agora é a gente que força pra tentar recuperar isso daqui, viu, Cobaia? Vamos lá. Vamos embora, T1. Vamos embora. A gente tem que fazer uma boa primeira metade, Raul Lace. Temos que vencer. A meta é 8x7, pelo menos, meu povo. 8x7. Vamos embora. O Gurreis perguntou o seguinte. Biali é o cara da posição da caixa? Exatamente esse Biali aí. Esse Biali é o que jogou pela Virtus.pro. Foi muito vitorioso durante o tempo, né? Até a Virtus.pro começar a decair pelo time, né? Normal. Todo time tem um ápice e tem uma queda. O único time que não teve uma queda, que simplesmente começou a cair por si próprio, foi a Astralis, cara. A Astralis conseguiu acabar com ela mesmo. Eles se derrubaram, né? Tão bom que a Astralis conseguiram acabar com ela mesmo. Eita! Olha lá, Molotov boazinha, beleza? O Biali vai tomar, vai tomar. Olha aí, ó. Que beleza. XNS, deu lá. Bem-vindo, Biali. Bem-vindo, né? Soltou uma petecada na cara dele. Abertura agora trocada. O WEG é muito bom de mira. Não tem condição, não. O Rondes. Pode guardar, pode guardar. Esse WEG... Ele tem que morrer antes, sempre. Esse bicho... O que ele tem de bom de AK, o Stomp tem de bom de AWP. Pronto. É, aí você trouxe uma verdade mesmo. São os dois jogadores aí, muito fortes, né? Da equipe da Isako Borges. E vai dando um trabalho para o brasileirinho. O maluco que vai tentar salvar esse M4, né? Quem levou o primeiro mapa? Olha o Luander perguntando ali. Isako levou o primeiro. Tio Ano levou o segundo. E esse é o terceiro. E decisivo. Olha lá. E é o primeiro, né? Confronto 2-1 do dia de hoje, viu, Kobay? Todos os outros acabaram 2-0. Pois é. Olha lá o Stomp aí. É, estompados. Tudo igual. Aproveitando para informar, né, Kobay? Aqui na HUD, apesar de não ficar muito bom visualmente falando, não dá para enxergar muito bem, mas tem ali na HUD, do lado do placar tem tipo um, sei lá, tipo um quadradinho, né? Um, sei lá, exatamente qual que é o nome dessa forma. Pintadinho, né, mostrando que cada um está com um mapa ganho. O amarelo do terror isso muitas vezes não dá para ver. Mas cada um ganhou um mapa, cada um ganhou um mapa de escolha do adversário. E agora a gente está no Decider, que é deste 2. Não teve jeito, viu? Vai ter que ser eco. Achei até que o maluco podia ter escondido melhor antes, né? Ele tentou ir ali para a base TR e talvez isso fosse o melhor de escolha, né? E olha a abertura pelo fundo aí. Jogadores vão treinando a mira e justamente a dupla, VEG e Stomp, não deu para quem quis. O pesadelo aqui, meu amigo, olha lá. Opa! Nossa, ainda acertou uma balita ali para dar uma divertida, né? O se é igualzinho ali, o jogador estava no chão, pelo menos. Mas ok, era um round de eco, era um round difícil. É, vamos lá. Viraram o placar, isso que eu não queria, viu? Isso que eu não queria, né? Mas calma, calma. Agora a gente volta a ter um armado e esse armado é bom encaixar, viu? A gente volta a ter um armado por aqui para não deixar a equipe da Isako gostar desse jogo. Bora para cima, vamos. Vamos para cima deles, brasileirinho, round armado. Olha lá, domínio do fundo. Vem o Bialho na abertura. Abertura do sprayzinho, beleza. Ele consegue levar o primeiro adversário. Malbis não consegue aqui promover essa trade. Mais um spray. Agora sim, Malbis derruba dois adversários e consegue trazer para um 3 contra 3. Uma briga interessante, né? Embora ali na igualdade numérica saímos no empate, mas o Enzo está machucadinho, né? O Enzo deles, né? Exatamente, o Enzo deles. Porque tem bonequinho nosso agora lá no MobiSite da Bial PRT. Vai ser recepcionado. Bora, PRT. O primeiro vai ser sem dificuldade. Meu Deus, ele viu? Meu Deus, não sei se o TR viu. Vai, vai, PRT. O quê? Tem timing para a gente, hein? Nossa, pô. Porque ele viu o PRT e o PRT virou a mira na hora. Que dureza, né? Que dureza. Olha o MobiSite agora. Vem na abertura da flashbang. Pega o plant. Pega o primeiro adversário, mas cai na sequência. Sobrou o maluque. Contra dois bonequinhos, maluque. Tu experiência, maluque. Vai, mostra para esse jovenzinho que tu é uma máquina. Pegou o primeiro e o segundo também. 20 anos de CS, meu amigo. Me respeita. É brasileirinho. Ponto ano. É a T1 chegando ao empate. 3x3 no placar, Raulês. É isso, né? O maluqueira, cara. Como joga bem, né? Joga clutch. Joga muito tempo. A gente fala que ele inventou a Dust2 justamente porque... Acho que só tinha a Dust2 quando ele começou a jogar. Essa é a grande verdade, né? O Cobaya. Joga muito. Que retomada aqui, né? Da equipe da time. E que timing ruim ali para o PRT, né? Cara, pegou um timing muito ruim. No momento que ele vira a mira e vai abaixar o jogador da Isako, ver que ele está por ali. Tudo bem que eu acho que o jogador da Isako iria tentar molotovar aquela região do altar de qualquer forma. Mas ele viu claramente que o jogador estava por lá, né? Que pecado essa movimentação. Mas o importante é que o ponto veio. Ponto da T1. Bora pra cima. Pois é, mano. 20 anos de curso, pô. Pelo amor de Deus. Vou esquecer a bandoleira, né? Não vai não. Não vai esquecer a bandoleira não. Olha o avanço acontecendo aí. Ai, ai, ai. Pela varanda, Raulês. A T1. Não vamos ser punidos, não. Vamos fazer um CTzinho sólido, galera. Vamos lá fazer um CTzinho gostosinho, né? Domínio do fundo sem contestação. Economia da Isako Boss. Muito boa, né, Raulês? É economia TR, né, ô Cobaya? Não tem jeito. Economia TR, ela é muito boa. Ainda mais que fez rounds ali, os rounds forçados nossos e econômicos. Eles fizeram basicamente liso, né? Sem perder arma nenhuma. Então, economia muito boa, colocando C4 no chão. Não tem jeito. Economia TR é algo muito bom. Pois é. Vamos lá, meu povo. Jogadores concentrados aí, prontos pra dar o bote sobre esse bomb site da A. O Malb vai deixando a flashbang por aqui. Vai tentando ganhar espaço. Trabalhando do bomb site. HE. Dá uma machucada. Mais uma flashbang. Trabalhando o pezinho também aqui, o pesadelo. Vamos lá. Muito bem, posicionado. Meu Deus, tá queimando! Mas o Balb defende a investida do primeiro adversário. Segunda trocação, ele leva a Pioli pro Biali. Chegando pelas costas. XGNS tá atento demais. Superioridade numérica é da equipe brasileira. Estompe, errou do disparo. Meu Deus do céu. Errou do disparo, Estompe. Biali tá matando até cego. São dois jogadores aqui na base CT. Trocação. Mal do mundo. Estompe erra uma vez, mas não abusa. Não abusa. Que eles chegam ao quarto ponto, Raulês. Ai, que pecado, né? Que pecado. XGNS pegou uma aqui importantíssima na varanda pra gerar tranquilidade justamente pra brigar ali na rampa, né? A T1 tá bem posicionada. Aquela molotov acabou ali com aquele pezinho. A ideia do pezinho foi muito boa, mas a execução não saiu da maneira como a gente imaginou no final. E o Estompe, cara, o Estompe tá num dia, né? Iluminado. Realmente tá acertando o disparo cego. Tá acertando o disparo de qualquer jeito. Eita, o domínio do fundo, Raul. Econômico da equipe da T1 fica difícil dar esse combate, né, Raulês? Olha lá. Aí eles ganham na confiança e vão acelerando. Soltinho é muito fácil, meu amigo. Ganhar de jogador de pistolinha sem coleta é muito fácil. Todo mundo fica corajoso, né? Grandão. Leão de eco, olha o Estompe. Já ouvi a movimentação. Solta. Quando você vai ali no leão do eco e você toma uma eliminação, você vai atraúr, você fica... É, né? É pra aprender, né? É, é meio duro de vez em quando. É, pois é. Olha lá. São três jogadores aqui. Vai caindo. Uh! Olha o pente aí, ó. Toma aí uma pirulitada pra aprender, né? Pra deixar de ser malandro. E olha lá, o Enzo finaliza a conta. É mais um ponto da Isaaco Borges. Eles vão liderando aqui esse confronto. É, vão liderando o confronto, né? Mas que nem eu disse, eu acho ainda esse mapa um pouquinho mais terrorista. Se conseguir trabalhar ali no Atec, tem tudo pra ser bom justamente esse ponto. É o ponto da economia, né? Economia é um pouco mais favorável. Você consegue trabalhar com poucos utilitários, né? Dependendo, então, da varanda, às vezes você precisa de uma flash só, né? Se a galera tem uma mira aí quente, como tem a equipe da Isaaco Borges com alguns jogadores, aí é só preciso de uma flash. Meu Deus do céu. Olha o domínio do Timão. Beleza. Olha o Malbis. Quentíssimo o jogador da T1. Olha lá, agressivando ainda. Deixa mais um sprayzinho. Ai. Vem, na do Malbis. Tu viu agora, Raulês? Brabeza. No meio da Smoke ali conseguiu a trade. Sem freio. É, sem freio. Agressivo. O jogador brasileiro. Vamos embora pra esse quarto ponto, T1. Vamos embora. Temos a superioridade numérica. Não temos AWP? Temos, não. Beleza. Faz parte. Mas, se round é muito importante, precisamos aí encarar uma sequência de rounds. A economia da Isaaco Borges é muito boa. Não podemos perder. Esse mapinha perdeu. Tá fora, meu amigo. Perdeu. Não teremos mais brasileirinho na competição. Olha o maluco. Já foi espotado, hein? Tem o AWP mirando nele. Vem a flashbang. Maluco na abertura. E contra a eliminação. Pra cima do Biali. Pressionado aqui, ó. Molotov ainda. Vai garantindo um pouco de tempo. Vai caindo todo mundo. Sobrou um exo sózinho. Tá tomando tiro. Sabe nem de onde. Eita, levou o primeiro. Vai pro plant. Desesperado. Tomou na boca. Ponto da T1. Vamos, brasileirinho. Vamos, brasileirinho. É o quarto deles. Anulados naquela batida a fundo, né? Ainda bem, eu vou te dizer, Cuba. Ainda bem que o posicionamento, né? Você sabe que o posicionamento que nasce aqui na D2 também conta muito. Inclusive, até mesmo pro CT, né? Da maneira como você vai se defender ali defensivamente. Quem vai em qual posição. E pro TR também, a gracilidade no fundo. Ainda bem que o WEG, ele pegou um posicionamento muito ruim na hora de nascer. Porque ele ficou pra fazer a flash. Chegou atrasado, tomou bala. Essa foi a parte boa. Bora pra cima. Quarto pontinho. Vamos empatar. Vamos. Vamos empatar. Ai, não, não. Não. Não bota a cara, não. Bota a cara, não. Beleza. Stomp. Rude disparo. Vamos lá, brasileiro. Vamos lá. Fundo é nosso. Esse domínio de espaço na Dust2. Todos os mapas, né, Raulês? Mas na Dust2 aqui a gente tem esses locais aqui. Varanda e o fundo ali são duas regiões aí muito exploradas, né? No road terrorista. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu tô vendo a galera explorar até mais varanda do que fundo, no geral. O que eu acho ruim porque cria uma certa... Cria uma certa comodidade ali pro lado contra-terrorista, né? E a gente vê, só você ver aqui pelo mapa, o lado contra-terrorista, ele tem que fazer apostas, ele tem que ficar espalhado. Então, por isso que já tem essa vantagem natural pro lado terrorista, né? Dificilmente ele vai enfrentar dois CTs, dois ou três CTs, por exemplo, numa mesma posição nesse mapa da Dust2. É, vamos lá, meu povo. Vamos embora. 52 segundos aí de round. Olha lá, equipe. Da Izakubor marcando o presença de tudo contra a Lara. Agora a Molotov deu uma machucadinha, viu? Deu uma machucadinha na varanda. O Pesadelo vai fazendo a leitura aqui, que pode ser um split em direção ao Bombsite da B. Olha a abertura na mira. O Tomão, meu amigo, desse jeito. Consegue a primeira eliminação. São dois jogadores da T1 aqui dessa região. Bora, bora fazer essa defesa. Bora fazer essa defesa. Pesadelo. Na cu... Não, não, não. É possível. Que desastre. Raulês do céu. O que é que aconteceu? Aí foi muito duro, hein, ô companheira. Muito duro, né? A gente não consegue se defender. Ficou na dúvida ali onde mirava. Acabou tendo um timing não bom do jogador da T1, né? Acabou mirando pro escuro no momento que o jogador avançava ali pela porta. Que pecado. Essa é a verdade, né? Que pecado o timing não bom. Ah, agora não vai ter jeito não, viu? Vamos ter que fazer aí um roundzinho mais econômico pra trazer um armado no próximo. Mas, olha. O timing não foi bom não. E olha o Tomão. Rapaz, o Tomão que vem jogando a barbaridade nessa Dust 2, ó. Mais uma vez agora ele consegue a primeira eliminação. Apesar do round de pistola, né? Mas round passado ele sofria. Ah, ele deu demais ali o setup defensivo também, Raulês, né? Conseguindo aquela eliminação do meio. Mas tá nem ali, né? Você viu isso? Não, tá quente. Tá um fire, né? Olha lá. Toma lá. Olha lá. Como é que... Meu T... Ah, não. Esse foi o Wegg. O Wegg é brabo também. O Wegg não dá pra trocar. Não deixa pra lá. Não, e ele ficou com um de vida, assim. Além de tudo, tem sorte, cara. Olha, o maluco. Tomamos. 7x4. Raulês tá zedando, viu? Mas, calma. Agora é armado. Agora é armado, né? O pesadelo, como o pessoal tá citando, né? De fato, o pesadelo ainda não conseguiu entrar tão bem, né? Tá 0 barra Raulês, que nem o pessoal falou aí. Eu nem vou negar, porque, né? Se eu negar, eu estaria mentindo duas vezes. Eu não vou negar que eu sou nibe como você. É, se eu negar, eu estaria mentindo duas vezes. Essa é a grande verdade. Mas, é isso. Ó, o Isaaco Borges pausou. Eu ia falar justamente pra gente pausar esse jogo, ô Robaio. Eu tô achando que a gente tá, ó, deixando levar muito. Quem sabe, já que eles estão ali tentando bater no meio do round, normalmente, ali pela varanda, quem sabe não é... É isso, daí já... Ele smolcou o quarto desse, percebeu? Não sei se você notou isso. Smolcou e tá marotando na smoke, né? É, então. Estompe a lente do tamarotado na própria smoke por ali. O que eu ia falar? Talvez seja o caso da gente fazer uma batida na varanda. Faz uma batida com alguns jogadores mais. Tenta fazer um pique ali, por exemplo. Pega o maluco pra tentar fazer um pique no escuro com aquele pezinho na varanda. Por que não, né? Tentar alguma coisa um pouquinho diferente. Talvez esse seja o momento pra equipe da Team One tentar isso. A gente até tá conseguindo uma ou outra eliminação ali de primeira, mas o desenho de um round não tá finalizando pra gente. É, meu povo, vamos lá. Olha lá, lá vem aquela briga famosa, né? Pelo fundo. XNS não tá com o melhor dos armamentos aí pra dar esse combate. Acaba caindo sem grandes dificuldades. E o Biale vai... Opa, agora sim, né? Vem na trocação honesta, né? Ah, na hora da trocação honesta contra o Malbis, ali ele levou a pior. Pesadelo, consegue a primeira eliminação dele aqui nesse confronto. Tamo precisando de tu, pesadelo. Tamo precisando de tu. Vamos pro quinto ponto. Vamos, minha Team One. Olha lá, WP, cantou, sobrou o Stomp sozinho. Contra três adversários. Não, Stomp, hoje não. Hoje não, já foi espotado. Tomou na beça. Ponto da Team One. É o quinto. Vamos embora. Não vamos tomar mais nenhum, Raulês. É isso, bora, bora, bora fazer esses oito pontinhos por aqui e terminar essa metade na frente, né? Como eu disse, eles estão explorando bastante a maranda. Só que, dessa vez, a gente estava bem posicionado ali pra fazer a defesa. Até porque a maioria dos jogadores estava naquele fundo, né? Quisemos dominar o fundo a todo custo e conseguimos dominar. O que eu não entendi muito bem foi justamente o Bialy ter tentado buscar ali aquele primeiro espaço no fundo, né? Ele podia ter chegado atrasado. Seria muito mais vantajoso pra equipe da Isako Borges. Deixar esse possível, olha, talvez tenha um jogador por aí, do que fazer o Bialy dominar o fundo de uma maneira muito rápida. Mas, enfim, esse é o problema deles e a solução pra gente não vai ser pedido. Pois é, eu acho que o Bialy também se afobou um pouco ali, viu? Ele pegou o primeiro e depois fez uma abertura, né? Pra mais dois adversários. Foi uma trocação franca, retada. Mas, enfim, deu bom pra gente, meu. Cada um que resolva seu B.O. Você falou muito bem. E, ó lá, já começamos bem esse décimo terceiro round. O WEG tá por aqui na curta, no meio. De olho na WP, vem a flashbang. Ai, XNS. Meu Deus, entrou, pré-fire. Vai tentando trabalhar, pressionado. São dois adversários por aqui. Mola autovada agora, XNS. Tem que sair, tá queimando. Nossa, tá tenso o jogo. O XNS, ele podia ter tido um pouco mais de calma, hein? O jogo tá nervoso, meu amigo. Perdeu? Tá fora. Olha o PRT, pressionado. Mas na Mirona, quem é que garante na Mirona? Quem é que garante? É, Brasil, PRT consegue mais uma eliminação pra equipe da T1. Cinco contra três. Dá uma parada de mira. 3A com o Boris. Vai sentindo que aquela táticazinha de esperar a entregada não vai dando certo, Raulês. O fundo é nosso. Olha o Toão. Olha o Toão. Ele tá jogando bem esse mapa. Opa. Opa, viu? Viu? Mas também foi visto. Né? Viu? Mas também foi visto, meu amigo. Você me vê? Eu vejo você. Olha lá, pesadelo. Toma lá. Vai caindo. Todo mundo. Vamos pra perfect round. É agora. Clean, clean. Vamos embora. Limpuzinho. Stompzão. Solzinho. Onze segundos. Vamos ainda tirar. Ainda vamos matar o Stomp, se brincar. Olha lá. Ainda vamos matar o Stomp. Tá bom, né? Já deu, né? Acabou o round. Ponto, Bratinho. É o nosso sexto. Estamos encostando. Tamo buscando, Raulês. Tamo buscando, né? Tamo buscando por aqui. De novo, domínio fundo já executado pra gente. Mas dessa vez a gente anulou essa tentativa aí de trabalho meio deles, né? A gente aparece no momento exato. O Stomp não tava bem posicionado por ali pra poder fazer essa troca, né? Porque o grande segredo até então do Stomp estar bem é conseguir fazer essas trocas, né? E ele, assim, não conseguiu buscar essa troca, não. Bom trabalho, Raul. Sexto pontinho. Bora buscar essa metade de 87. Bora pra cima. Vamos. Bora. Bora pra cima deles. Olha o avanço. Pelo fundo. Flash bang pra que eu te quero. Quem não tá esmocado tá cego. Quem não tá cego tá morto. E quem não tá morto tá é matando. E quem tá matando é o XNS que já conseguiu aqui a primeira eliminação. Olha lá, vai procurando. Vê o Smoke. Solta aquela spamada. São muito terroristas por aqui. Mas CT também. Só encontrando. Só as cabecinhas. Que isso? Só as cabeças. Só as cabecinhas. O Malvin vai encontrando a Isaac o Boss deletada no fundo, Raulês. Opa. Eita. E o Stomp aqui, né? Doutrinado pesadelo. Olha lá. Onde já tá o PRT? É. O PRT garantiu a B. Agora o meio. O XNS vai ter que resolver essa parada, XNS. E agora? Como faz? Cadê? Cadê aquela flashzinha? Prepara a flashzinha pro companheiro. Ah, não. Só o PRT tem? Não. O Malvin também tem uma. Mas o Malvin tá no fundo, né? Olha lá. Nem precisa, né? Tô muito bem posicionado. Eita! O B ali consegue encontrar essa eliminação. Dá uma complicada no round. O que parecia simples. Vai ficando bem delicado nesse momento. O PRT sozinho na B. Olha lá. Deixou a Molotov. 30 segundos. Vai garantir agora trabalhando aqui no buraco. Eita, o jogador viu. O B ali viu ele nessa movimentação. Graças a Deus que saiu. Ai, meu torcedorzinho. O PRT preocupado com o escuro da B. Jogadores na progressão pela região do meio. Olha a passagem. Tá embaixo, o maluque. Beleza, maluquizão. Biali. Entrada pelo buraco sozinho. O jogador brasileiro tá de costas. Não viu. Não viu. Fica na mão. E a C4 ficou. E o ponto é nosso. O maluque tá cravado, mano. Tu não pega essa C4 nem a pau. Eita, pegou. Meu Deus, pegou. Levou o primeiro. O tempo vai acabando. Meu T0. Acabou o tempo. O ponto da T1. Não é possível isso, meu amigo. Cobalha do céu. Eles tão querendo matar a gente. O plano da T1 é matar a gente. Essa é a grande verdade. Não é nem matar a Izako Borges. É matar a gente aqui. Que tá torcendo. Que tá narrando. Meu amigo, por muito pouco. Ainda bem que o B ali errou aquele primeiro tiro. Ainda bem que ele errou aquele primeiro tiro por ali. A batida pro mundo foi excelente. Isso ninguém pode negar. Os timings de novo. Cara, o timing pro PRT. Hoje tá, assim, naquele bombsite da B. Tá simplesmente horrível pra ele. Porque assim, na hora que ele deixa de olhar o meio. O jogador aparece na tela dele. Na hora que ele vai. Ele para de olhar ali a porta. E ele iria ver o jogador em buraco. O jogador aparece. Então, o amor de Deus. Ai, meu Deus. Enquanto isso, o bicho tá é pegando aqui, viu? O bicho tá é pegando. O maluco que consegue capturar o adversário do KWP. Olha o Malby chegando pelas costas. Tem mais um amiguinho avançando. Tudo nosso. Eu cantei. Eu cantei. Oito a sete. A primeira metade. Pela situação, Raulis. Foi bom demais. Tá ótimo. Tá ótimo. Como você disse, né? E voltou encaixando aquele round. Depois de um pause da própria Sacoborce. Como eu disse. Na minha opinião, a gente deveria ter pausado. Mas ok. O importante é que a gente encaixa aí quatro roundzinhos na sequência. A batida fundo muito boa. Agora, esse avanço no fundo foi muito bom, né? A partir do momento que a gente detecta que tem um monte de jogador ali pelo meio. E a ideia deles era estourar pela porta. A gente consegue fazer aquele avanço fundo. Que acaba surpreendendo. Um timing lá. Um timing cá. Que não foi muito bom. O mais importante é que a gente está na frente. Bora trazer esse pistol. Vamos, T1. Vamos embora, braço. O gringuinho perguntando do jogo entre Jaguars e no EVC. Estou ter uma olhada aqui no site da Gamers Club e soltei meu inglês ali, né? This match will be tomorrow. Olha lá, né? Foi muito... Que beleza. Muito à frente do nosso tempo. Muito à frente do nosso tempo, né? Você já está em 2022, já. Estou à frente. Ai, ai. A gente está perguntando se foi remarcado, eu acho. Yes, my friend. Poste Poned. É isso aí mesmo. Poste Poned, né? É isso aí mesmo. Poste Poned. Desmete. E olha a briga no fundo. Vem o avanço. Olha só, meu Deus. Na frente de briga não é perfeito. O toão. Pega um, dois. O terceiro, não. Ai, ai, ai do céu. Que coisa. Avanço acontecendo pela varanda. Boa. Pegou. Boa, 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 boa. Três para três. C4 vai ser... Passa agora, Raulis. Passa agora. Coloca o pacote no chão. Coloca o pacote no chão. Vamos embora. Olha lá. Maluque. Derrubou o primeiro adversário. Vem mais. Vem mais. Vem. 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 Não vem, não. Vem, sim. Tudo bem. Bializão. Contra dois. A mira não é jovem. Tomou na boca. É ponto. Dá-te um ano, brasileirinho. Pode vibrar, Raulis. Bora para cima. A gente conseguiu o Pistol TR. Eu falo que o Pistol TR, ele é melhor do que o Pistol CT. Porque você joga o CT numa condição de compra não tão boa por ali. Na sequência, ele tem que fazer um econômico. Então, é basicamente dois rounds a mais ali que você ganha. Mas, tomar cuidado porque eles estavam encaixando esses rounds aqui. Vamos com cuidado. Bom Pistol, hein? Bom Pistol. Aquela kill ali na varanda, a primeira kill que o maluco faz é excelente. Porque deixa a gente mais tranquilo para plantar. Deixa a gente tranquilo também para fazer as trocas. Bora lá. 9x7. Tomar cuidado com esses scouts, viu? Ai, bora lá. Terroristinha não é nosso forte, viu, Raulis? Eu vi. Mas, vencemos o Pistol. A primeira metade foi nossa. Então, estamos no jogo. Estamos para jogo. Ah, estamos muito no jogo, eu diria, viu, Cobain? Vamos embora. Vamos lá. Olha lá. Passagem no sapatinho pelo fundo. Meu Deus. Tem muito jogador cravado por aqui. Agora sim, Smoke. Flash Bang. Cego demais. Pesadelo. Bora, Pesadelo. Bora, Nightmare. Alastra. Alastra. Pega um. Dois. O terceiro. Do teu lado. Tomou agora. Tomou do toão. Aí vai guardar, hein? Aí guardou. É só guardar. Se não queimar, né? Pode guardar. Não vai guardar? Não. Deixa eles virem. Eita. Calma. Emociona não. Vem tranquilo. Olha o jogador trabalhando no pulante. Maluque. Oxê. O maluque já está de olho. Aqui, ó. Cadê? Vem. Eita, maluquizão. Discount, maluquizão. Discount. Não encaixa os disparos. Stomp. Vai aproximando. Eles vão acreditando. Não tem nada que eles querem aqui, pô. Sai para lá. Sai para lá. Olha lá. Toão tentando trabalhar. Na Smoke. Punido pelo XNS. Beleza. Já foi. Aqui já era. Aqui já era. Tudo nosso. Vai só tentar tirar armamento. Tudo nosso. Nada deles. É o décimo ponto para o brasileirinho. É isso. Meu Deus do céu. Sempre ali no limite do limite. Mas acho que a ideia deles realmente não era conseguir ganhar esse round não. Eles estavam tentando só tirar armamento ali mesmo no final. Agora eles vão ter que fazer um round um pouco mais econômico. Com exceção do Stomp. Que salvou essa scout por ali. Sabia também que não ia comprar isso no próximo round. Passagem boa pelo fundo. É sempre legal fazer esse tipo de round pelo fundo. Porque você sabe que a longa distância. Você está com rifle por ali. Está com mais utilitários também. A longa distância você pode acabar levando a melhor. Mas obviamente sempre tomando cuidado com aquelas scouts. Vamos ver. De novo. Vai ser uma passagem pelo fundo. Como eu disse. Ter o melhor armamento e jogar contra pistolas. Ou pelo menos você sabe que ali que vai ser. Dificilmente vai ter bons rifles ali do outro lado. Pode ser muito bom de trabalhar pelo fundo. Ô Raulês. O TG Cyber Money ali mandou uma mensagem para tu ali no chat. Vê ali o que ele está falando ali. Sim. É a resposta. Of course. Of course. Of course. Of course my friend. Hello. You're welcome. E olha lá. Que isso? Calma. Tudo certo. XNS. Beleza. Molotov lá. Molotov aco lá. Olha lá. Olha o VEG no Bomb. Deletado. O pesadelo estava de olho nessa movimentação. Jogadores estão causando a bagunça. Mas o pesadelo bota a ordem na casa. Tudo nosso, Raulês. É isso. Três armamentos guardados. Conseguimos anular. Planch da C4. Ótimo. Ótimo. Para a gente. E olha. Tá até com um spawnzinho bom ali para o Bomb Site também. Não queria dizer nada não. É o primeiro armado dos caras. Se ganhar esse daqui já dá uma boa complicada aí na vida deles. Não sei não, viu? Esse Bomb Site também. Tá com uma carinha boa. Quem sabe trabalhar para lá não seja a boa, né? Malbis. Maloqueira. Pesadelo. E acabou as câmeras. Eles não passaram mais. Olha lá. Ó o maluque. Ô, beleza. Vai, maluque. Sem freio, maluque. Só para lá na B, maluque. Bota a faca na mão. Acelera. Soltei o Tom lá naquele Bomb Site. Vai tentando ajudar. Chegou o VEG por aqui agora. Deleta o primeiro adversário. Traz para um 4 contra 4. O PRT vai fazendo o trabalho também. É, agora é o momento, né? Agora é a hora da varanda. Os dois jogadores mais direcionados ali. Não, 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 não. Não. Olha o time da WP. Fecha, Tom. Fecha, Tom. Beleza. Vamos embora. Olha lá. Um jogador apenas na defesa dessa varanda. O problema é que esse jogador é o Stomp, meu amigo. É o Stomp. Eu ia falar que o Pesadelo podia até ficar ali, ali pelo fundo. Mas não. Olha o Stomp aí. Trabalhou o Smoke. Vamos lá. Vamos, T1. Concentra. Vamos para cima dele. Está cego. Não está vendo. É nada. O jogador gringuinho. Fake plant. Vai brincando com os sentimentos aqui do jogador da Isako. Agora sim. Eu venho para o plant. E teletato. Para cima deles, T1. Que beleza. Vamos chegar ao 12º round, Raulês. Faltam 4, meu parceiro. Faltam 4 para a T1 ser Brasil aqui na Malta Vibes. Exatamente. Falta apenas 4. Que leitura boa, né? Sabe por quê? Porque acalmou a mira, Okubaya. Pegou ali um jogador no meio. Teve umas trocas por ali, né? A gente volta a pegar um segundo jogador. Acalma a mira. Acalmou a mira. Falou assim. Galera, ó. O máximo vai ter dois ali em direção àquele bombsite. Dificilmente vão estar os três juntos, né? Nesse meio de caminho, pelo decorrer do round. Então, vão acalmar a mira. Vão trabalhar em direção àquele bombsite. Fez o fake plant por ali com o XNS. Ele ainda joga a C4 para trás e fala assim. Eu vou atravessar esse smoke. Eu sou maluco. E ele foi maluco mesmo. Consegue pegar a eliminação. Os dois jogadores vão guardar os seus armamentos. E vão ver qual vai ser a decisão da Isako Bordes. Se vai ser uma meia compra ou se vai ser um round completo. Vai ser um round completo, pelo visto. Sabe por que é bom de forçar tudo? Força tudo. Porque agora a gente ganha um round inteiro. Tirando as armas tudo. Aí eu gostei. Entendeu? E aí, eles vão vir em loss bonus 3.4? Beleza, né? Faz parte. Estamos com vantagem. Mas, e aí a gente já encaminha. É 13, é 14, é tudo. Acabou-se o mundo. Tinha um ano campeão mundial. Né? E acabou-se. E vamos lá. Vamos embora, né? Ó lá. E o Andy ali quer saber ali o jogo da NTZ. Cadê? Manda tweet do Celo aí. No Celo tá transmitindo o jogo, né? Da... Lá da NTZ. Acabei de botar no Twitter. Lá o pessoal não sabia da transmissão. Celinho, nosso parceiro aqui de transmissões. Tá transmitindo esse jogo. E aqui a T1 vai se aproximando. Vamos lá, meu pô. Vamos lá. Se aproximando dessa vitória. Vamos pro décimo terceiro ponto. São muitos jogadores no meio, hein? Se aquilo é bom. Ó lá. Tudo nosso. Tudo... Ai, ai, ai. Beleza. O Enzo. Viado. Levou o dele também. Caímos. 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 Caímos demais. Caímos demais. Maluque sozinho. Isaac Oboros. Muito próximo ele chegar. O oitavo ponto. Mas, pô... Tá na margem de erro ainda, né, Raulis? Tá na margem de erro. Mas dá ali. Se ele quisesse... Será que ele vai tentar dar a volta toda? Vai querer guardar? Ó, dinheiro tem. Vamos pensar aqui. Vai ganhar ali... A gente tá vendo uma sequência em rounds? Tamo vendo uma sequência em rounds, né? Dinheiro tem. 1.400 no pesadelo. 1.400 ali pro XNS, ok. Vai ter condição de se armar. O maluco tem condição de dropar uma. Se ele quiser guardar, é safe. Guardou, é safe aqui. E a galera já tá até com medo dele passar ali. Será que ele vai tentar nesse round, ô cobaia? Tá com cara de quem quer tentar, né? É, meu amigo. Sei não, viu? Os bônus baixos, ele tá... Pô, vale muito esse armamento dele, né, Raulis? Eu não sei se... Eu não sei se vale a pena, não. Talvez pegar um desavisado aí, ó. Entendeu? Pode ser. Pode ser ali. Que seria bom também, ótimo, né? Né? É o WEG. É o WEG. Vamos, WEG. Dá uma olhadinha ali no fundo. É que o companheiro tá olhando, né? Por isso que ele não vai abrir. É... Ok. A gente tentou estouro pelo meio, quebrar um pouco o ritmo, né? Acelerar um pouco mais. A gente tem feito rounds até então um pouco mais lento por aqui. Mas... Né, ô cobas? Mas... Mas... Ok. Não deu certo. A gente tentou quebrar o ritmo, não deu certo. Beleza. A gente vai voltar a ter uma armada, como eu disse pra vocês. O maluco tinha condição de dropar. Já dropou. Tá todo mundo ali bem armado. Esse round é importante encaixar. Esse round é importante encaixar. Pra não deixar a Isaku Borges começar a gostar da segunda metade. Não deixar o placar aproximar de número alguma, né? Por aqui. Ah, são quatro pontos. Só que você para não tá. Mas pode ser cinco. Bora pra cima. A gente só não pode perder um round tão facilmente, né, Raul? Eles salvaram muitos armamentos. Sim, sim. Eu corto você, Palmas. E olha o WEG aí. Sendo pressionado. Na milona. O forte dele, hein? Já consegue a dupla iluminação. Chamar os amiguinhos. Tonto. Pou da boca. Mas vem pra abertura o Enzo também. Briga intensa no fundo. Vai dando bom. WEG. Tecer. É a eliminação. Bora, maluco. Pega mais um. Boa. Vamos vender caro. Quer ganhar um round? Beleza. Tá aí. Vamos vender caro. Vai, maluquizão. Vem a Flash Bang. Pega. Pega o Seguen... Ai, não. Não fez abertura. Não acreditou. Não acreditou, né? Ele achou que estivesse pelo outro canto. É. Vamos lá. Eu confio no maluquinho. É possível, né? Aquele momento de brilhar, malucão. E aí? Vamos? Let's go. Vamos lá. Tá por aqui, na abertura. Tem jogador cravado nele. Acho que é o Toon de olho nessa passagem. Vê a Smoke. Esperar. Tá tentando dar uma marotada, malucão. Tá. Mas tá tentando marotar pela varanda. Olha o Toon de tá de olho na movimentação. Vai, maluque. E deletado. O Toon de... Ponto. Isaac Oborz é o nono deles, Raulers. Não teve jeito, cobaia. Não teve jeito. A gente tentou estourar pelo fundo. Demorou muito pra trocar o VEG. Aí já começa a virar um desastre, né? Não tem muito jeito. E o cara é bom na mira, né? O VEG, ele é imorrível e matável, né? Ele mata bastante e não morre, né? É matante, né? É matante, né? É. Eu sei que... Mas enfim. Brincadeira, essa parte realmente o VEG foi muito bom. Anulou essa passagem aqui pelo fundo. Rolou flashzinha. Rolou tudo. Ainda assim, a gente não conseguiu anular ali o VEG. Talvez uma solução seja a gente trabalhar com um pouquinho mais calma. Domina aquele meião. Fica segurando um pouco pra... Eles não sabem se é uma passagem varanda ou não. E fica segurando a equipe da Isaac Oborz de um canto pro outro. A entrada é pra cá, hein? Pois é. Olha lá. Opa, show ninguém. Beleza. O Biale vai sendo pressionado. Opa! Vai! Opa, beleza. Bota o C4 no chão. Bota o C4 no chão. Mata o Curioso. Bora lá. O Enzo. Opa, tá atirando no muro. Tá atirando na caixa, Enzo. Deletado pelo pesadelo. Beleza. Tira mais um, hein? Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Se tira mais um era ótimo, hein? É, C4 plantada, dois armamentos, tudo tranquilo, tudo favorável. É isso, ok. Ok. C4 plantada vai permitir um armado bem mais recheado aqui, né, ô Cobaia? Armado completo ali, ó. Com utilitários completos, né? Quando a gente fala recheado é o seguinte. É ter esses utilitários aqui em mãos. E se tem utilitário em mãos, plantou a C4, vamos trabalhar na calma. Tem utilitário. Tem smoke. Tem molotov. Tem flash. Trabalhar na calma agora, T1. Vamos trabalhar na calma. Quer tentar pescar alguma coisa no fundo? Pode tentar pescar fundo. Nossa, bem que o princípio já ia aparecer da carinha só pra ser taxado, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bora lá. Vamos embora, meu povo. Round armado. da hora da hora da verdade agora, viu? A hora da verdade. A T1 ali consegue trazer um bom armado. Los bônus da Isaacu Boss. Deu aquela caída, né? Então, perder um round aí com todos os armamentos vai ser duríssimo pra eles. Vai ser duríssimo. Temos ainda dois pontos aí na vantagem. Vamos ultrap... Meu Deus do céu. O móvel pulou em cima da HE, meu amigo. Olha lá. Passagem pela varanda acontecendo. Um jogado apenas na contenção. Deixou a molotov vizinha pra ganhar um pouco de tempo. A região do fundo sobre domínio da Isaacu Boss. E lá vem o Stomp. Opa, Stompa ele. Stompa ele, maluco. Stompa ele, maluco. Dá um passinho. Dá um passinho, Stomp. Vai. Passinho meio de bobo aí. O passinho do curioso, né? Nossa senhora. Olha ali. O Stomp não é nada besta, hein? O Stomp não é nada bobo. Tá de olho. Sabe da possibilidade... O quê, Stomp? Hã? Meu Deus. O maluco cravado. Na especialidade da casa, meu amigo. O Stompzão fez a abertura pra cima dele. Deletado o jogador da equipe brasileira. Agora tá muito forte. Boa, boa. Pega, 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 pega. Pega, beleza. Beleza. Olha lá. Mal, pesadelo. Vão fazendo o serviço, mas o avanço na varanda não deu bom. PRT vai jogar esse clante agora contra dois adversários. AWP, roubo, disparo. A C4 tá onde? Tá na varanda. Aproximando. Tomamos. Décimo primeiro ponto da Isaac O'Borce. É, aí dá uma leve complicada aqui na vida, né, ô Cobaia. A gente vai fazer provavelmente um round de minha compra. E eu queria ver um pausezinho no próximo round, ô Cobaia. Porque vai ser um round armado nosso, né? Eles souberam trabalhar bem. Eles deixaram dois jogadores ali no meio muito próximo, né? O que permitiu uma rotação um pouquinho mais rápida. Fora que eles conseguiram anular já de começo essa entrada na varanda, né? Esse tom tava bem posicionado. Talvez uma flashzinha pra tentar buscar ele. Não sei, realmente. A ideia de trabalhar um pouco mais dentro foi boa. O grande problema é que a execução final não foi tão boa. A gente tava sem utilitário já pra fazer aquela passagem de varanda no final. É, meu povo. Vamos lá. House de pistolas. Aco Boss aí. Próxima do empate. Vamos tentar, pelo menos, punir um pouquinho a economia. Não vamos morrer de graça, não. Olha o WEG como vem. Tá solto, né? Vamos punir esse ímpeto dele aí, ó. Olha lá. Vai procurando. Caber. Beleza. O primeiro a gente pegou. E o segundo? Também. Vamos tirar a arma. O terceiro. Pega. Pega o terceiro. Pega o terceiro. Não. 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 Enzo resolveu a bronca. Tudo igual no placar, Raulês. Tiramos dois armamentos. Los bônus deles é um. O nosso é o máximo. É ganhar um roundzinho e trabalhar na superioridade de armamento. Até o fim. É isso. Até porque é aquilo que você disse, Kobay, anteriormente. A gente tá vendendo. Começamos a vender caros esses autos por aqui. Então, é exatamente isso que você citou. Bora. Bora pra cima. Gostei do pause. O pause vem no momento necessário. É necessário. Vamos trabalhar na calma. Vamos trabalhar na count. Tenta fazer aquele piquezinho fundo. Tem respawn bom? Tenta fazer o piquezinho fundo por ali. Pra buscar esse espaço. Pra não deixar os CTs tão confortáveis. Já é o quinto round que eles impõem ali. Na sequência, né? Então, vamos. Vamos jogar na calma. A gente volta a ter esse armado. É um armado importante aí pra decidir o rumo final dessa partida. Vamos lá, maluquizão. Fosse estompado na outra? Fosse. Vamos fazer o serviço agora? Vai, pega! Ai. Meu Deus do céu. Estomp do céu. Cara, até quando é improvável. Ele tá puxando. O que esse cara tá fazendo, pô? Da vida dele, pô? Estompizão. Vai arrumar uma namorada, estompizão. Vai fazer outra coisa. Vai assistir um filme, uma série, né? Vai ir pra academia, cuidar da saúde. Meu Deus do céu. Ele tá amassando nessa série, Raul Ace. Realmente. Ah, tá fazendo aí a diferença nessa série. O estomp, né? Tanto o estomp quanto o WEG são jogadores de muito impacto. Mas o estomp, nos três mapas, por enquanto, tem sido aí um cara muito chato pra gente. Nossa, brasileirinho. Nossa, brasileirinho. Vamos lá. Vamos embora. Brasileirinho não desiste. Vamos pro domínio. Olha lá, errou o disparo. XNS na abertura. Estomp, correu. Vai-te embora, estompizão. Sai pra lá. Sai pra lá. Cobra, pesadelo. Cobra, pesadelo. A gáezinha no pé. Machucado. Recuou o pesadelo ali. O estomp mais uma vez. Trabalhando agora sim, contado pelo PRT. Finalmente. Quatro pra três. Existe o mundo ainda. O Enzo tá na curta distância aqui, de ladinho pra Smoke. Olha lá, tá um batendo no outro. Que isso? Beleza. Pesadelo pega o primeiro aniversário. Fez a passagem. O Enzo beita o amiguinho, mas derruba o pesadelo na sequência. Deletado pelo PRT. Dois pra dois. Coloca o pacote no chão. Pega o Toão. Pega o Toão. De lado. Erramos o disparo. XNS no clutch. Deletado por ele. Biali, o nome da fera. Isaaco Borges consegue a virada, Raulês. Ah, meu querido amigo, a ideia foi muito boa, cara. A ideia de passar a funga e deixar o pesadelo ali foi muito boa. Só que o pesadelo não notou, né? Eu acho que ele pensou que bateu no meio da parede. Porque assim, ele não notou que tinha um jogador muito próximo. Ele até tava mirando ali no cantinho pra ver se ninguém atravessava aquele Smoke. Mas ele consegue um certo espaço. Ele não percebe que tinha um jogador ali a mais avarante. Se ele pega esse segundo jogador, a gente conseguia fazer essa entrada mais tranquila. Já começamos sendo cobrado ali pelo Stomp que tá fazendo a diferença. Ele tá sendo um cara diferencial. A movimentação da Isaaco Borges, assim, tá sendo muito rápida. Não sei se a T1 anotou isso, mas o momento de tentar vender um fake pode ser agora. Faz ali uma abordagem pelo fundo. Deixa o jogador ali pelo escuro. Quando vê, de repente, já tá girando todo mundo. E esbocaram de novo o Stomp ali, viu? Stompzão ali, meu amigo. Tá impossível, né? Tá impossível. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ele e o WEG aí, ó. 20 eliminações pra um. 18 pro outro. Biali também. Muito bem nessa série. A equipe da Isaaco Borges aí vai encontrando uma sequência muito boa de rounds. Eu falei, eu termino. Não, de novo não, maluco. Tira essa cara desse meio aí, pelo amor de Deus, né? Descobre onde o Stomp tá e vai em outro mapa. Vai em outro canto. Nossa. Olha o Toão. A WPzona, a maior do mundo. De olho nessa movimentação. Vai buscando ele e o Biali também. Eita lá. Eita, azedou. Azedou, tá queimando. Beleza. Calma, PRT. Vamos lá, meu time. Vamos lá, Brasilzão. Vamos lá, vamos pro empate. Chamou alguém pra fazer uma flashzinha ali, não? Domínio da varanda. Já tá armada a armadilha aqui, ó. Ó o Enzo. Vê, viz. Vem a flashbang agora. Ó, pediu, já pediu. Ah não, caiu. Beleza. Chamou o Stomp pra resolver na Mirona mesmo. Tá cravado na WP. Aí o jogador da Isaaco Borges. Vamos trabalhar na HZ, ó. Trabalhar na HZ, nada pra ele. Beleza, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Vamos lá, 50 segundos. Duas Smokes aqui, hein. Vem a execução, vem, né? Mas a gente tá vindo pro lado que não tá dando certo todo o round. Todo o round. O PRT vai ter um papel importante aqui nessa entrada, hein. Vamos ver, ó lá. Vem o avanço. Tem jogador já pulante. Beleza. O Pesadelo já pega o primeiro adversário. Enzo consegue a treina pra cima dele. Flashbang, Enzo tentando trabalhar no esprezinho abatido. Veg por aqui ainda na Mirona. Tentando resolver. Vai ser pressionado de tudo quanto é lado agora. Sai pra lá, meu filho. Vamos lá, Tio Wani. Pra cima deles. Corre, bandido. Corre, sai pra lá. Vamos embora pro round do empate, Raulês. 13x13 no confronto. Terceiro e decisivo mapa. Ah, meu amigo, é pra matar a gente do coração. É muito detalhe, é muita flash, mas bom uso ali das Smokes pra poder fazer essa passagem. Como eu disse, o PRT é ter um fator decisivo, mas ele acabou nem precisando aparecer tanto. Afinal de contas, uma boa passagem ali do Pesadelo. Já buscando aquela primeira eliminação, rapidamente sendo trocado também ali pelo XNS. O PRT só teve o trabalho mesmo de finalizar o último jogador que tava tentando recuar ali pelo fã. Não sei se nunca... Sem muito mais o que fazer, né? Bom trabalho. A gente volta a empatar. Eles têm aqui a chance de se armar de novo, mas se perde agora, perdendo todos os armamentos, aí acabou, viu? Aí a economia vai de base. E olha as odds ali. Tem um ano como favorita, né? Vamos lá, vamos obedecer, né? A painel tá dizendo, né? O brasileirinho fez a festa. E tá dizendo que a gente é favorito? Vamos trazer a vitória, né? Vamos. E olha, brigando fundo. Lá vem o maluco. Malucão. WP. Beleza. Fundo é nosso. Smokezinha, maluco. Dá uma valorizada. Não bota a cara. Jogadores concentrados em direção ao bomb site da B. Ah, o setup defensivo tá muito fortalecido aqui nessa região, Raulês. Tá muito fortalecido. São dois jogadores dentro do bombe. O problema é o avanço na varanda nesse momento. O problema é o avanço na varanda porque, assim, isso pode gerar um certo conforto ali na hora de retomar. Meu Deus do céu. Ok, recuaram. Ó, smokezinha pra simular um avanço na varanda. Beleza. Estão dois jogadores ali sem tirar a pressão. Os três jogadores da Isaku Boston na varanda. O hitake vai ser pelas costas e rápido. Eles vão dar o combate. É no meio. Enquanto a execução. É no bomb insight da B. Abandona mesmo, bebê. Deixa pra gente que a gente quer o bombe. Olha o toão. Vai tentando trabalhar aqui no buraco ainda. Insiste o jogador da Isaku. Vai-te embora. Corre, corre. Que aqui é Brasil. É vira, 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 Raulens. Abandonar o covarde. Vem pra trocação honesta. Vem trocar um tiro honesto, meu amigo. Que não dá pra eles não, Raulens. É o décimo quarto ponto aí pros Golden Boys. Mas confesso que eu fiquei na dúvida do que a Isaku Borges quis fazer. Porque assim, eles tinham um posicionamento na varanda. E resolveram simplesmente largar com os dois jogadores ali da B. Pra recuar e trabalhar junto. Pensando que talvez fosse uma abordagem no fundo. Não sei. Confesso que eu fiquei na dúvida. Mas o problema é deles, o covarde. Não é meu, não. O ponto é da Team One. Décimo quarto ponto. Eles guardaram os armamentos. Eles conseguiram sair ainda ileso desse round. Mas o importante é que o ponto é nosso. Por mim, que eles continuem guardando todos os armamentos, o covaia. Pode continuar. O próximo rodo de guarda de novo. O Raulens, o que eu acho que aconteceu ali. O pesadelo, ele fez um smoke. Como quem iria pra varanda, sabe? É, então. Ele fez uma smoke e uma molotov. Só que assim, eles ainda tinham posicionamento na varanda. Tinham. Todos, Raulens. Eu não entendi, não. Eu confesso que eu não entendi. Beleza, você quer girar um pro meio pra olhar uma passagem no fundo? Mas os dois foi muito estranho. Mas ok, beleza. Não tem problema nenhum com isso, né? Eu tô tranquilo, eu tô achando legal. Opa! Aí, vamos. Toma lá, Biali. Toma lá. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo. Que beleza de balaça. First kill em favor da equipe brasileira. Olha, avanço rápido pela varanda. Não, não, não. Ui. Calma, salvo ali. Pelo meu Deus. Salvo pelo gongo. Olha o tuboão. Marotado. Explosão. Bomb site da B. Tá cego. Tá cego. Tá cego. Vamos chegar. Dá um match point. Meu Deus, o Stomp tá dentro do bomb site. Deletado também. Vai caçar. Pega. Tinha esses armamentos tudo. Eles não têm os bônus. Caça. Caça. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Pega, pega. Solta. 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 Solta a goleira. Solta a goleira. Tira. Tira aí. Como é o nome? Pô. Daquele negócio que tu bota na boca. Tira a focinheira. Tira a focinheira. Dos mínimos da T1. Olha o Veg. É o primeiro pressionado por aqui. Deu uma pinada e tomou. Na K47 pulante do PRT. É girando e atirando. Gira, Brasileirinho. Gira, Brasileirinho. E sobrou o Enzo sozinho agora. E aí? E aí, Raul? Aqui já deu, né? Ah, é ponto nosso. Décimo quinto ponto aqui da equipe da T1. E que entrada nesse bomb site tá bem, né? O jogador tava muito fechado. Será que o Enzo vai guardar? Vou tirar essa... Tirou. O Brasileirinho tá girando, Raulês. É isso. Tirou o armamento. Duas AWPs aqui. É... Ok. Ok. Se livrou da AWP, hein? Não, se livrou. Ah. Se livrou. Não quer mais... Tá certo, cara. Na minha opinião, não tem que jogar com duas AWPs, não. Mas podia ser ela tentar taxar esse meio. Não sei. Ok. Vai ter ali... Tem um... Tinha um dinheiro guardado a equipe da Isaac O'Boros. Muito por causa daquele loss bônus, né? É... Por ali. E eles guardaram todos no round anterior. Acabaram tendo um pouco mais de dinheiro. Mas bora lá. Bora lá. Vamos. Vamos simbora lá. Domínio do fundo. Pesadelo agressivando. Olhando pra baixo. Meu Deus. O Brasileirinho tá girando mesmo, né? Tá parecendo aquele bicho do MM lá, meu amigo. Vazou, hein? Vazou. Olhando pro fundo. Olha o pesadelo onde já tá. Nightmare vai chegar na sua casa. À noite. E vai acabar com o setup defensivo. Confronto aqui é com o Stomp. É ele mesmo que eu quero matar, pesadelo. É ele mesmo. Eita lá. Não é ele não. Ele mata até... Ele não. Ele não. Olha o mob. Opa. Marotou. O primeiro. Abertura. Tomou de lado agora. Dois contra quatro. A casa caiu. A casa caiu. Le mesmo a tombe. Le mesmo a tombe. Bora, maluque. Pega no meio. Não, não, não. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vai, maluque. Vai, maluque. Na WP. Abertura no meio. Smokezinha. Ele avança até o momento de ser agressivo. Errou o disparo. E o PRT sozinho agora. Pouca vida. Ponto da Isaac. Bora guardar os armamentos. Tudo, Raulês. Aí é duro, hein. Aí é duro. A gente não conseguiu executar naquele fundo. Cara, de novo. Stomp pela Smoke com uma M4. Conseguiu atrapalhar a gente. Essa foi a grande verdade. Mas ok. Ok. Vamos tentar finalizar agora. Não tem jeito. Tem que tentar finalizar agora a equipe da Team 1. Se não, aí vamos para um overtime. Cara, o Stomp está muito chato. Nossa. Atrapalha todo e qualquer entrada por ali. Conseguiu anular essa passagem pelo fundo. Uma pena que o Malbis não conseguiu pegar aquele segundo jogador ali pelo meio. Se ele pega aquele segundo jogador. Aí é um round que teria o Bombsite da B livre, por exemplo. Aí causaria uma confusão para a equipe da Isaac O'Borce. Quem sabe até mesmo uma rotação para a gente ali. Em direção àquele Bombsite da B. Ou só parar a mira. Para tentar punir algum tipo de movimentação. Mas é isso. A gente tem que tentar taxar agora. Vamos. Vamos finalizar. É a fé, Mário. Estou até com medo. XNS de Teco Teca aí no meio nessa passagem. Opa. Opa. Acertou nada. Acertou nada. Acertou nada. Beleza. Vamos lá. Jogo é jogado. Jogo é jogado. Vamos, Team 1. Um pontinho da classificação. Brasileirinho está merecendo esse representante, hein? Império caiu. O plano caiu também. E a Team 1 vai fazendo a série duríssima agora. Olha o XNS numa mudança ali de nível. A Sombria denunciou. A C4. Ai, meu Deus do céu. Vem a cobrança. Maluque. Consegue levar o primeiro adversário. Stomp está por aqui. Levou o dele também. Maluque vai para o Stomp agora. Olha aí a abertura do WEG. Meu Deus do céu. Eita lá. Puxaram para o Vertime. Aí puxaram o WEG também. Ai, temos um Overtime, torcedor. Ah, é para matar a gente do coração, ô Cobaia. Não tem jeito. É para matar a gente do coração. Vamos de Overtime. Uma passagem na varanda anulada ali pelo WEG, né? É uma coisa que eu senti falta para a gente também, ô Cobaia. Essa defesa ali na varanda com mais jogadores em algumas vezes. Para tentar surpreender. Para tentar impedir esse domínio do meio por parte das upboards. Technical pause, né? Ô Cobaia. Que também é conhecido como pause fisiológico nesse caso aí. Sim, né? Alguém foi ao banheiro. Eu não sei quem, mas alguém foi ao banheiro. Ai, meu Deus do céu. A Sombra denunciou, né? Não teve jeito. A Sombra denunciou o XNS ali na hora de fazer a passagem. Realmente. Sabe o que eles podiam fazer, ô Cobaia? Fala, solta. Colocar a câmera agora para a gente ver. Coloca a câmera dos jogadores que aí a gente sabe quem foi ao banheiro. É, a gente vai ter a notícia, né? Ou quem são os jogadores que foram ao banheiro, né? Porque às vezes é mais de um também. Pior que o pause, ó. Ninguém compra nada, né? Olha lá. É o pause fisiológico. É, né? Intervalinho ali para resolver aquelas necessidades, né? Tá certo. Ai, 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 Raulês. Estivemos muito próximos. Raulês, muito próximos, velho, de fechar. Eita, lá. O Raulês é o fiscal, né? O fiscal. Fiscal, fiscal. Fiscal. Não, não. Fiscal de mijada, né? Oxê. É porque eu acho difícil, né? A galera... Oxê, eu falei para vocês. Você no aquecimento aqui que a gente estava, que eu consegui, né? É verdade, verdade, né? Aí é cada um, cada um. Eu cinco minutos resolvi o meu problema, né? Pause longa, né? Apesar de que, assim, né? Como vemos, foi uma série, até então, está sendo uma série bem disputada, né? Normal. Pela rapidez que a série está desenrolando, é normal. É, vamos lá. E aí, Raulês, o que é que deu, hein? Os meninos cresceram, né, rapaz? Cara, eles cresceram. E, assim, algo que tem funcionado para a gente é trabalhar de uma maneira lenta, né? Meio que fazer... Faz um barulhinho de um lado, vai para o outro. Trabalhar rápido não deu certo até então contra a equipe da Isaco Borges. Mas, mais de uma vez, a gente tentou fazer isso e não deu muito certo. Lilita Carioforte, Argentina presente, o Brasil. Olá, manita. Estás bem? É? Benevenida. Olha lá, benevenida, né? Que beleza, que beleza. Aí você está em 2023 já. Estou gastando, olha lá. Olha o pesadelo. Olha o pesadelo. Vai, pesadelo. O Stomp consegue a trade. Pesadelo, vai agressivar. Na flashbang. Eita, claro. Meu Deus, a HIV. Meu Deus do céu, velho. Impressionados, tomamos. Olha lá, meu Deus, o Tom também. Consegue botar a WP para funcionar. Que é a maltrato brasileirinho ali no meio. Ai, ai, ai. Tem o Smoke para fazer essa passagem aqui, ô Cobaia. E o Smoke tem, né? Mas é esperança, né? Ah, tem. Tem? Eu sempre tenho. Tá bom então. Então tá bom. Tem o Smoke, tem flash. Romp que tá da WP. Isso é esperança. Tá como? Tá ainda? Continua. Tá maior ainda. Tá maior ainda. Tá bom. Esse foi o efeito da Zika. Olha o Stomp. Cego demais. Vem a passagem. Errou do Sparrow. Coloca a C4 no chão. E vamos trabalhar essa WP do Maluque. Bora, Maluque. Tem o momento de brilhar, meu filho. Tem o momento de brilhar. Tom tá chegando por aqui também. Vai querendo dar uma de cordizeira. Vai encurtando. Ai, 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 ai. Brasileiro encurralado no bomb site. Muitos jogadores do fundo. Maluque na abertura. Levou o primeiro. Vai. O segundo. Não. O segundo. Não. Toão. O nome da fera. Ponto da Zaku Boss desse primeiro round do overtime. Ah, o Duro. Sabe qual que é o Duro? Que o Toão, ele conseguiu fazer a passagem ali em direção à rampa sem ser notado pela varanda. No momento que o Pesadelo abre pra ver se alguém fez essa passagem CT, Toão já tava na varanda, já tava na rampa, desculpa. E ele acaba surpreendendo. Acaba surpreendendo justamente porque tava bem posicionado ali. Acabou conseguindo avançar, né? Porque se dependesse, se não tivesse tido essa passagem, Zaku ainda estaria muito longe. Poderia ser punido justamente por aquela WP do Maluque. Ok. Plantamos a C4. Não que faça tanta diferença tudo aqui, mas chegamos perto. Bora. Boa. Beleza, voltamos a girar. Voltamos a girar. Pesadelo com o Cega bate pra cima do Biale. Deu jogador de Raul. Quê? Vai parando. Que isso aí, Ston? Chega, né? Quer varar a smoke, quer varar a porta, quer varar tudo, poxa. Meu Deus, os caras estão nem disfarçando, velho. Tá achando que é a casa de papel aqui? Nossa senhora. Vamos lá, brasileirinho. First kill foi nossa, Raulis. Trabalhar agora com cuidado. E olha o espaço que a gente tá ganhando no fundo, hein? Oxê. E tem ninguém lá, viu? Não tem ninguém na região. Equipe da Isaac o Boss foca na varanda e dá uma abandonada. A garazinha vai chamar um pouco de atenção agora. Olha o Enzo lá. Chamamos, né? Chamamos a atenção dele. Mas o avanço tá sendo pelo fundo. Vai na calma, pesa. Não, nem vai. Nem vai, né? Só esperar. Tá sozinho. Não tem trade, né? Tem que causar aquela baguncinha, Raulis. Ele é o da baguncinha. Ai, 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 ai. Tomamos, tomamos. Acelera no fundo do povo. Esse tiro desesperado ele ainda acertou, pô. Olha lá. Acelerando no fundo. Tem que ter os smokes nessa passagem. Olha o Veg por aqui. Olha o Enzo. Vem a flashbang. O Veg leva o primeiro adversário. O amiguinho dele tomou na boca. Beleza. Trabalha no pé. No pezinho que eu gosto. É no pezinho que eu gosto de matar o tolo. Levou o primeiro. Mas o Stomp foi abatido. Boa troca. Boa troca. Dois contra dois. O Veg vai tentando trabalhar na smoke. Olha lá a passagem. Avistado. PRT. Consegue a eliminação pra cima dele. Sobrou o Tom sozinho da WP no fundo. Oxê. Nunca perdemos. O Tom, não. Fosse o Stomp, eu tinha até medo. Mas pro Tom, não vai dar. É ponto da T1. E brasileiro pode comemorar. 16x16, Raulis. 16x16. Quatro eliminações pro PRT. Mas o pesadelo foi muito importante também nesse round. Ele consegue segurar um certo tempo. Chama a atenção do jogador da varanda. Enquanto a gente só vai lá caminhando. PRT e XNS ali pelo fundo. Falando. Opa, galera. Tem algum espaço livre por aqui. Não sei se vocês viram. Mas o fundo tá vazio. E de fato estava vazio. Boa leitura aí da equipe da T1. Boa rotação. A rotação veio a tempo. O Afterplant é sempre aquele susto. Mas o importante é que o Tom tá aqui. Maluque. Que beleza. Uhul. First Kill mais uma vez. Estão em choque. Olha o Tom. Avança, Tom. Avança pra tu tomar na boca. Eita. Erramos. Erramos. Cobra. Tomamos. Meu Deus. Tomamos. Tomamos. Olha o Marcos Kellen ali. Deixou o Prime dele como oferenda pra vitória da T1. Obrigado, Marcão. Tamo junto. Olha o Tom. Não cobrou. Não cobramos. Caramba. A gente tá deixando... Olha, mais uma vez esse duelo. Não, 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 não. Dessa vez, mais uma vez. Stomp. E Maluque. Duelo na varanda. E deu melhor pra... Nada mudou. Nada mudou. O Maluque tinha flash por ali. Nothing change, né? Nothing change. Pra jogador cego. Pressionado. Olha lá. Expressinho. XNS levou o primeiro. Meu Deus. O Tom vai derrubando todo mundo. Muito ralfado o jogador brasileirinho. XNS chamou na WP. Vai procurar a cabecita. Oh, oh. Vamos, XNS. No clutch agora, Raulês. É nosso. E aí? É nosso ou não é? É nosso. Vamos, vamos, XNS. WEG vs. XNS. Fake punch. O WEG não deu tempo. Abertura na Mirona. Arranca a cabeça do brasileiro. Primeira metade é deles. 2x1, Raulês. Ah, de novo decidido no detalhe, né, ô Cobaia? São, assim, sempre round muito próximo, né? Foi, valeu a tentativa ali do XNS. Ele tinha pouca vida, né? Não teve jeito, cara. Ele tentou, ele clicou. O WEG já tava atravessando a smoke. Ele não teve nem tempo de se armar novamente. Ok. Ô Cobaia, esse é o momento agora da gente só fazer ali 3 rounds na sequência. Só 3 rounds na sequência, beleza. Besteira, né? Tá bom. Tá bom pra você? Bom, assim, bom, 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 não tá, né? Mas... Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Olha lá. É o Bux na B. Hzinha, vai punindo. Queima, queima, queima. Queima, meu filho. Vem na B, Cocô. Vem na B. Olha o avanço, o Malbis. Derruba o dele também. Vamos trazer o 3x0, Raulês. Ele está acertando até a Hz no meio da smoke. Raulês, vamos trazer o 3x0, Raulês. Eu vi aqui no futuro agora, eu senti um pressentimento, né? Vamos trazer. Confia. Oxê. Olha lá, o Toão. Sai pra lá, Toão. Sai pra lá. Ele e o Stomp. Olha lá, o primeiro. Já tomou. Vai passar na smoke? Não, amigo. Nada de smoke. O Stomp está no meio. Perdido. abalado, não sabe pra onde vai. Só não dá cara. Meu Deus, não é possível não, pô. Não. Olha lá. Que isso, pô? Que isso? Maluquizão? Quem tem que jogar ele? Quem corre a bola, maluquizão? Quem corre a bola? O tempo é nosso. Olha lá o Stomp. Ai, graças a Deus, o Malbis consegue a eliminação. Tudo igual no placar, torcedor. Ah, meu amigo, o que o PRT fez naquela defesa do Bombsite da B? Sensacional, hein, Cobaya? Simplesmente incrível o PRT por ali. Consegue segurar na Molotov. Taca HE. Bem posicionado. O jogador tentou atravessar a smoke. Atravessou pra tomar bala do PRT. Bora, T1. Mais dois, hein? Cobaya pediu e disse. Vamos lá. Vamos lá. Tudo nosso, nada deles. Vamos embora. Olha lá. Stompizão na AWP. Armado pra fuga. Todas as equipes. É a gente que veio com aquele 16 mil, né? Olha lá. PRT, Maluque. Duas AWPs. Oxi. Não vai passar. É nada, meu amigo. Não vai passar. É nada. Olha lá. Eles foram na B. Foram alastrados, né? Agora, T1 já dá uma fortalecida um pouco mais em direção a esse Bombsite da A. Deu jogadores no meio aqui pra baixo. Domínio do fundo. Jogador ali no carro. Vamos ver como é que o terrorista... Ô, Raulês. O Overtime tende a favorecer um pouco o lado contra-terrorista aí que... O problema é a economia. Eles conseguem vir muito bem armados? Sim. Principalmente por causa das duas AWPs, né, ô, Cobaya? Duas AWPs faz a diferença. A gente viu, por exemplo, com Toal e com Stomp, né? A partir do momento que consegue buscar aquela segunda AWP, é um jogo diferente. E eu acho que isso acaba facilitando um pouco mais pro lado CT nesse ponto, né? Pois é, ó. Ganharzinha pra cima do Stomp. Não precisa exatamente exista um lado favorável aqui. Acho que é um mapa bem aberto, a Dust 2. Como eu disse, é um dos poucos mapas... É um dos mapas menos CT da rotação. O que é difícil, né? Mas é um dos menos CTs da rotação. Ai, meu povo, vamos lá. Jogador, vem a execução pela varanda. Olha o estouro. Maluque cravado. O primeiro. Já foi. Vamos, Maluque. Pra glória. Vamos chegar ao match point. O segundo. Tá cego demais o Maluque. Cego demais. Tem um jogador no fundo aqui ainda. Olha só a abertura. Malmo está de olho nele. Smokezão. Beleza, o fundo é nosso. O fundo é nosso. O C4 tá no chão. Cinco contra quatro. Olha, deu... 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 Derruba dois adversários. Dá uma complicada agora no round. Maluque na cobertura. WP. Funcionou. Três pra dois. Maluque. Mais uma vez. O Stomp. Ele também erra. Ele também erra. Meu Deus. Stomp e VEG. É o melhor deles. É o melhor deles. Vamos tentar defusar direto. Não deu. Match point. Zaku Bors. Raulês. Bora buscar esse empate. Vamos lá buscar esse empate. A ideia da retomada foi boa. Quase, quase que a gente consegue. Meu Deus, é muito detalhe, né? O VEG aparece em um momento exato. Um momento que precisava ele aparecer por ali. Ele vai lá e aparece. Aquele pezinho, cara... Só faltou alguém estar prestando atenção antes de fazer o pezinho ali. Nessa passagem em direção a... Ali é o bomb site, né? O pezinho é sempre bom. O grande momento tem que prestar atenção pra não tomar esse tipo de punição. De novo a gente vai fazer uma batida aqui pelo fundão, hein, ô Cobaí. Vamos dominar. Pois é, domínio do fundo. Um jogador apenas na passagem ainda bem boa, PRT. Boa, boa, PRT. Olha lá, a B sem ninguém, Raulês. A B não tinha ninguém. O PRT veio pro meio no feeling perfeito. E consegue trazer essa primeira eliminação pro brasileirinho. Agora, eu vou te dizer. Se tivesse alguém mais próximo ali do... Do... Da B, eles entenderiam que o PRT é o cara solo da B. Pois é, e o Malbis vai ser pressionado. Flash bang. Ele faz a abertura. Deleta o primeiro e o segundo. Tá todo mundo cego. Alastra. Alastra, Malbis. Queima e metralha. Vai. Toma, stomp. Derruba dois adversários. Meu Deus, calma, tá bom. Já foi. Epa. Meu Deus, Raulês. Já estamos aqui. Não, 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 não. Agora vai dar bom. Vai, PRT. Beleza. Cobre o segundo. 2x1. Vai jogar o clutch. O menino Enzo contra dois adversários. AWP cravado. Não acredito. Meu Deus, errou. Que? Que? Ah! Mas não queima, não. Raulês, do céu. O Enzo agressivo. 8 de vida pra ele. Contra o Malbis agora pra jogar esse clutch. AWP na mão. Tá ralfado demais o jogador aí da equipe da Zaku Boris. Vai colocando a C4 no chão. Meu Deus, é ele versus o Malbis que faz a abertura. Exclui ele do servidor. Atira, atira, metralha. Vili pendia. O cadáver dele é mais um over time, Raulês. Nossa, é pra matar a gente do coração. Meu amigo, jogou separado esse 2x1 aí. Quase que a gente morre junto, né? Eu realmente, assim, né? Não sei. Eu dificilmente puxo uma Molotov no momento ali que eu tô nesse 1x1. Porque a Molotov parece que ela gruda na mão, né? Meia hora pra sair. Cara, é a pior granada. Ela não sai da sua mão. Nossa, como dá raiva, às vezes, da Molotov por ali. Mas a batida fundo foi péssima pra equipe da Zaku Boris. De novo, a gente consegue bater aquele fundo. Malbis muito bem aqui na partida. Acertando os seus HS. Ô, Raulês, desculpa eu te interromper um minuto. Eu vou fazer um pause técnico aqui também. Viu-se, né? Ah, tá. Rapidamente, né? Pode ir lá, pode ir lá. Vamos lá de pause técnico. E teve um pause, né? É, fisiológico também por lá, tá? É isso. E a galera, como é que tá aí? Olha só, o Smoke tá passando mal. O Street também não tá acreditando. Boa, ele não creu. O VWR não sei nem como está vivo ainda. Mas o Tech já está empurrando. Eu quero ver a galera empurrar, hein? Quero ver essa galera empurrar, empurrar forte. Pause técnico aqui foi um pause fisiológico mesmo, hein, galera? Só pra confirmar. Tivemos mais um aqui, pause fisiológico. E agora? Termina ou não termina? Ó, tu resolviu o problema aqui, né? Empurra forte, olha lá. Empurra, empurra. Empurra. A galera tá empurrando, viu, cobaia? Bora, meu povo. Ah, fermar, Raulês. Que jogão. Não, a Team One aí vai representando o brasileirinho na luta, meu amigo, né? Quer ganhar de mim? Beleza. Mas tu vai ter que lutar, meu amigo. Tu vai ter, né, que rebolar. Ah, a gente vai passar. A gente vai. A gente vai passar por cima deles. Bora, vamos. Vamos sem dó. Nem pedagem pra cima deles por aqui, ô cobaia. Segundo overtime. Agora o número mágico é 22, caso você tenha perdido a conta já. Ah, fé, Maria. Vamos lá. Vamos embora, meu povo. Dá liguinho do Pum Pum. Salve. E lá vem, ó. Mais um rush na B. De novo lá do PRT. Opa. Da outra vez faltou a Molotov, hein. Da outra vez faltou a Molotov. O PRT já pegou primeiro. O segundo também. Olha lá. O Stomp botando a WP pra funcionar. Meu Deus do céu. Stompzão. Meu Deus do céu. O que é isso? Veg, pune a rotação. O brasileirinho vai caindo. O XNS caiu por cima do fogo, meu amigo. Caiu por cima do fogo. Dominou a B. Pesadelo de olho nessa rotação. A WP maior do mundo, cravada. Vem, terroristinha. Vem na WPzinha do Pesadelinho. Vem cá. Vem cá. Vara essa porta. Sei lá. Só pensa em varar. Sem querer, né? Vara, vara. Vara direita. Vara direita. Vara direita. Vamos embora. Não, não. Não dá cara. Não dá cara. Não dá cara do XNS, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem conversar. Vem conversar com o Pezinha. Olha o Pezinha. Cravado. Um, dois, três. Opa. Sexto se tira e foram-se embora. Foram-se embora pra B. XNS cravado. Ah, o Guizinha. Já me disseram que tá no meta, Raulis. Já me disseram. Oxê. Botar a cara aí e vai tomar. Os três jogadores bem ralfados. Quê? Hã? Eles estão voltando lá pro fundo? Não dá tempo. Voltaram. Não sabe. Tão perdido. Cadê? É por aqui? Não, o GPS parou de funcionar. Tá sem smoke, tá? Tá sem smoke. GPS parou de funcionar, né? Tão perdido. Não sabe pra onde vai. Não, pesadelo! Meu Deus do céu. Timing. Meu pai, o que é isso, Raulis? Não é possível. Ele ficou 50 segundos caravado lá. Os caravados... Os 51 eles passaram. Aí não. Aí machuca, né? Agora lá, passagem. Vão plantar no limite do tempo. Pesadelo vem chegando pelas costas. Vai, pesadelo! Primeiro, pegou! E o segundo? Opa! O segundo ele já sabe onde tá. Bora, pezinha. Bora, pezinha. Ai, 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 espreziu pra cima do XNS. Machucado o jogador brasileirinho. Situação vai ficando complicada. Pesadelo ainda cravado por aqui. Olha a abertura pra cima dele! Pesadelo, nome da fera! Já é o velho agora contra dois. Ele levou primeiro e o segundo ele levou também. Cara, não é possível. Ele ficou com 34 de vida o round inteiro. Ele pegou dois ali no... Ele pegou um jogador ali no meio nessa rotação. Cara, que pecada. Sempre no detalhe pra gente esse round. O PRT, mais uma vez, segurando bem aquele bombsite da B. Eles pararam a entrada. Mas, olha, é inacreditável, né? Como que você explica esse tipo de timing? Que você fica mirando 50 segundos ali, fica mirando um round inteiro quando você deixa mirar o jogador espaço. Inacreditável isso, né? Porque, assim, se o Pesadelo acerta um varado que fosse ali naquela porta, ele pegava um jogador. Tinha dois meados. Ai, 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 torcedor. A com boards aqui vai complicando, né, rapaz? Tá difícil a nossa situação. Bora lá, bora lá, bora lá. Fazer os outros dois aqui dessa metade. Ai, vamos lá, meu povo. Vamos lá. Maluquizão aí, ó. Molotovado, forçado, se reposicionar o setup defensivo com duas AWPs mais uma vez. Aqui da equipe da T1. Olha o XNS. Cadê a bangzinha? Cadê a bangzola? Vem, vem. Meu Deus, demorou demais. Não veio. Biali consegue a primeira eliminação. O quê? Biali? Biali do céu. Meu Deus, olha lá o que vai aprontando. Olha o Pesadelo. Sozinho. AWP não tem muito o que fazer. Vai caindo todo mundo. Sobrou o PRT contra quatro. Levou um, dois. Beleza. Bora. Bora, PR. Bora, PR. C4 já tá no chão. Situação complicada. Ele tá esmocado. O que é que faz nesse momento, Raulês? O que é que faz nesse momento, Raulês? Casa vai caindo. Vai caindo a casa do brasileirinho. Tanta luta, tanta luta. Olha lá, não tem o que fazer. O tempo já acabou, né? Não. Confia. PRT entrou na cabecinha. Levou pro primeiro aniversário. Agora tomou de lado. Isaac Ubor chega ao vigésimo ponto. Ah, ô Cobai, a gente tem que conseguir pelo menos umzinho nessa metade, né? Pra não jogar a segunda metade inteiro pressionado ali. tendo que buscar, né? Uma metade perfeita também, né? A passagem foi boa da Isaac Uborz. Mesmo que o Biali não tenha conseguido buscar aquela eliminação no fundo, o VEG, né? Já tava pronto ali pra fazer a troca. Mas que pecado, hein? Ô Cobai, é toda hora. Sempre um detalhezinho pra gente não buscar uma eliminação. Sempre assim, realmente. E o trabalho do Biali foi muito bom, né? Ele consegue buscar aquela eliminação do XNS de uma maneira rápida. Olha, esse tipo de pezinho que eu tava falando pra gente fazer no tempo regularmentar que a gente não fez uma vez pra tentar punir aquele jogador do escuro ali. Oxi, mas eles não botam a cara de graça nem a pau, Raulis. Nunca, nunca. Mas a gente tem que tentar, né? É, eles não tão aí por acaso não, meu amigo. Você tá aí? A gente fica abalado aí que o brasileirinho vai passando dificuldade. Mas do outro lado tem uma equipe muito forte também, né? Veja lá. Jogadores do Stomp aí, o VEG, jogadores muito fortes, mano. Muito fortes. E olha o Biali aí também, ó. Uma lenda. Na varanda, pra fazer essa abertura. Vamos ver o timing que ele vai trabalhar por aqui. Jogadores já dominaram o fundo. É um split em direção aqui, esse bomb site da A. Olha lá o Stomp. Já consegue a primeira eliminação. Meu Deus, o Pasadelo tá no bomb site. Vem a flashbang. Ele leva o primeiro. Tradeado rapidamente pelo VEG. É sempre o VEG, meu povo. É sempre o VEG. Cobertura do Enzo. E vai caindo todo mundo. Ai, ai, ai. Brasileirinho do céu, maluquizão. O que é que faz agora? Pesca o Stomp no fundo logo. Vai. Pesca o Stomp no fundo. A primeira calma é essa. Pesca ele no fundo. Eita, o Biali tá na varanda. Caiu, foi todo mundo. Primeira metade perfeita deles, Raulês. É, metade perfeita por aqui. Uma metade que eles encontraram muito espaço pela varanda, né, o Cobar. Eles estavam buscando esse espaço e conseguiram mais de uma vez aquele espaço ali na varanda. Pra gente, tava dando certo bater aquele fundão. Então, talvez, 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 a gente devia ter continuado, né, batendo naquele fundo. Mas, enfim. 18 a 21, a gente é obrigado a trazer uma metade perfeita pra levar pro próximo Overtime. Vamos. Ai, ai, ai. Vamos lá, Brasileirinho. 21 a 18, equipe da Isaac Oborgs. Há um pontinho de eliminar o Brasileirinho. E os três. Fomos três, Raulês. Império voou. O plano voou também. Resta só a T1 aqui como última esperança. Olha lá, o Toão consegue a primeira eliminação. Insiste aqui nessa movimentação brasileira. Tá cego demais. Spray, vai caindo a casa. Biali leva o segundo, o terceiro. Vai caindo todo mundo. Aqui acabou, meu povo. A T1, depois de perder ali o seu primeiro mapa, vence o segundo bravamente, mas na Dust2. Raulês, caiu, caíram de pé, Raulês. Caíram, caíram de pé. Jogo duríssimo essa série. Duríssimo, né? Duríssimo. Mas é como eu falei pra você, né, Kobaya. A galera do Tier 2 da Europa nunca é fácil. E essa equipe da Isaac Oborgs é mais uma prova disso. Tem Toal, que é experiente. Tem o Bialik, que é experiente. O Veg, que eu avisei no começo da série, que é simplesmente um cara muito mirudo. E o Stomp, que não tem como dizer que ele não foi destaque. O cara tava presente em todo canto, no canto todo. É incrível como esse cara jogou muito bem a série, até mesmo no...